Fala, minha Terezuda. Gente, eu tenho uma notícia ótima pra vocês. Oba! Já sei, a aposentadoria vai aumentar acima da inflação. Ai, dona Rosinha, infelizmente não. Mas a Casa Família Paraíso foi convidada pra participar das Olimpíadas da Terceira Idade. Ai, que maravilha! E venga, quais são as categorias de esporte que vai ter? Maratonar novela, revezamento de mingau, salto em altura de dominó... Leleco! Não, porque o pessoal aqui não pode fazer mais que isso, não, né? Na categoria safadeza, a medalha de ouro é dele. Tu tá grosseiro hoje, tu tá meio grosseirinho hoje. Não, acordei bem, acordei. Gilei, tô fora, tá? A gente nunca venceu nada nesse jogo. Ah, dona Rosinha... Nunca venceram porque vocês não têm físico de atleta. Por favor, vocês estão fora de forma, então vamos lá. Vocês não tinham um leleco aqui, todos de pé, não precisa levantar muito rápido por causa da artrose. Vamos levantar devagarinho, hein? Olha aqui, eu quero falar uma coisa pra todo mundo. Eu não quero competir. Tô fora. Nem eu. Tá? Eu já sei por que vocês não querem competir. Vocês não querem competir. Covardia aí, sabe por quê? Tão todos fora de forma aqui. Todos. O único que tá em forma aqui, ó... Seu obrigado a admitir, hein? Seu Alain, esse aqui sempre teve em forma. Forma de múmia. Valeu! 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 Eu tô falando a verdade, ué. Me respeita que eu tô em muito melhor forma do que você. Vou te garantir. Uma múmia que caminha. Poucas pessoas já viram isso. Ó, pensa aqui. Posso falar uma coisa? Todos estão em forma aqui. Todos estão em forma porque nós exercitamos aqui na Academia da Casa Família Paraíso. O único aqui que não faz nada, que tá totalmente fora de forma. Quem é? Quem é? Lelé. Lelé. Você. O quê? É. Aí tu me ofende, tá? Saiba você, toda semana tem meu futebolzinho aqui, ó. Ó, futebolzinho. Ah, tá. Aí. Lelé. Você não pratica futebol, você só assiste futebol. Entendi. E você acha que não me deixa cansado ver aqueles homens musculosos, sarados, com aquelas pernas, com aqueles abdômen, com aquelas bermudas curtas, suando? Aquilo... Lelé. Não sei por que eu fiz isso. Desculpa, perdão. Ô, Shirley. Shirley, eu não vou participar desse torneio, não, porque eu tenho uma viagem marcada. Vamos lá. Viagem marcada pra onde, Dona Perpétua? Pra Lua. A senhora vai pra Lua por quê? A NASA me ligou. O Neil Armstrong não está muito bem e eu vou lá quebrar o galho. Realmente, a Dona Perpétua já está vivendo no Mundo da Lua. É, que pena que vocês não querem participar. Porque além de ganhar o troféu, ainda vai ganhar um dinheiro. Parou? Parou dinheiro? Nós vamos participar desse jogo, sim. A família Paraíso vai participar, sim, dos jogos da terceira idade. Eu garanto! Esse é o Leleco. Falou em dinheiro, o olho dele cresce mais do que o do Raulzitos. Difícil. É meio difícil. Mais que isso aqui, não. Deixa eu falar uma coisa. Estou me sentindo até mal, sabia? Eu não estou pensando em mim, não, cara. Cara! Cara, eu estou pensando em vocês nessa casa, nessa família aqui. Sim, eu quero comprar uma dentadura mais justa para essa boquinha linda aqui. Eu quero comprar uma xícara maior para o senhor, para o senhor não ficar derramando o seu café. Eu quero dinheiro para poder comprar um foguete para a Dona Perpétua poder ir para a Lua lá. Não, Leleco. Não precisa, não. Eu vou com o da NASA mesmo. Mas por que a senhora não quer um foguete só para a senhora? O IPVA está demais. Nossa, que piada horrível. Mas não podemos dizer que ela não está sendo sensata? Agora vamos voltar aos jogos. Eu quero que vocês saibam que nunca vencemos e nunca venceremos. O que é isso? Leleco, nós não somos atletas.